E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, é o seguinte, deixa o seu joinha e se inscreva, tá? Pessoal, justamente falando desse botãozinho, quando eu peço pra você se inscrever, pra você deixar o joinha, eu vou te ensinar uma forma muito simples de fazer esse efeito. Antes de eu ficar pensando, como é que alguém coloca isso aí, como é que é feito isso aí, né? Então, nesse vídeo você vai aprender justamente como colocar esse efeito do botãozinho inscreva-se, tá? Então, já deixa o seu joinha, se inscreva no canal se não for inscrito, tá? E deixe nos comentários o que achou desse vídeo. Então, vamos pro vídeo? E é o seguinte, pra colocar aquela animação, inscreva-se nos seus vídeos é muito fácil. Você vai abrir com o aplicativo KineMaster, tá? Pra isso já tem que ter baixado esse aplicativo no seu celular. Então, baixando o aplicativo KineMaster, a gente vai iniciar um novo projeto. Tá? Vou escolher aqui a proporção pro próprio YouTube, tá? Que é o 16x9, tá? Iniciando aqui, eu vou pegar aquele próprio vídeo que eu gravei anteriormente, tá? Então, eu vou vir aqui em câmera e vou escolher aquele vídeo que a gente gravou. Que é esse vídeo aqui, ó. Então, tá aqui o vídeo, tá? Rodando aqui normal, tá? E quando eu falo inscreva-se, eu vou aqui, ó, vou em camada, vou em mídia. Esse vai ser o ponto onde eu vou inserir a animação. Eu tenho essa animação baixada aqui na minha galeria, tá? Eu vou deixar o link aí pra você baixar essa animação, tipo uma espécie de vídeo, tá? Então, é muito fácil. Então, você, ó, baixou ele aqui, ó. Ele tá aqui já, ó. Se você olhar aqui, tá aqui ele aqui, ó. Só que acontece, tá? Com essa toda essa parte verde. Então, a gente vai usar aqui o efeito chroma key, tá? Fazendo isso, toda a parte verde desapareceu. E olha só como aqui ficou. Vou baixar aqui o volume aqui, tá? Então, o vídeo vai rolar aqui, ó. E se inscreva. Pessoal, justamente, Flávio. E olha só. E eu posso ainda fazer o quê? Eu posso direcionar ele pra onde eu quiser aqui, pinçando o normal aqui, ó. Com isso, eu coloco onde eu quiser. Tá? Vou dar o play aqui, normal. Tá? Então, gente, basicamente é essa, tá? Como é que você coloca aí a animação? Vou deixar o link aí pra você baixar essa animação. Com isso, é só simplesmente exportar. Tá? E tá feita aqui, eu vou escolher aqui a resolução que eu quero no vídeo. Se eu quero em 4K, que o meu celular comporta, tá? Mas, geralmente, eu exporto meus vídeos em 1080p, que é ótima qualidade pro YouTube, tá? Não perde nada. Então, com isso, eu vou exportar. E é isso, tá? Espero que tenha te ajudado de alguma maneira. Se inscreva no canal, tá? Deixa o joinha se gostou. E vamos que vamos! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend